Música Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 No videozinho de hoje vamos começar uma nova série aqui no canal, que o nome é Jogos Aleatórios Hum, é mesmo? Nessa série primeiro vou começar com o Mega Drive, eu tenho um pack de ROMs de Mega Drive separado por letra Então assim ó, eu vou aos poucos sorteando um game que eu nunca joguei, essa é a regra, eu nunca joguei, vou ter que experimentar E vou dar uma olhadinha, vou fazer um review pequenininho, vou dar uma olhadinha como é que é e se recomendo ou não ele no final, certo pessoal? Não Primeiro game agora, vou escolher aqui para vocês verem com a letra A do Mega Drive O que que eu vou fazer? Atomic Robo Kid Nunca ouvi falar Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir o ROM E vamos partir para o jogo para ver qual é que é a moral dele Ó, século XXI, bomba radiação, terra 12, não sei o que Vamos lá, Atomic Robo Kid Start Start Act 1 Beleza, vamos ver aqui que vai acontecer Ai meu deus Ai eu sou esse robôzinho Ah, meu deus Esses bagulhinhos já estão tirando ninguém Tá Ah Isso aqui é para me deixar lento Como é que pulo aqui Como é que pulo? Ah, ele sai bom Ah, desgruda Como é de tudo mal o gamezinho, isso aí vai complicar Nossa, também um dano eu morri Tá Vou de novo Será que eu vou tentar mais alguma coisa? Não Não Ele só voa E dispara Não sei se tem algum especial Tá O verde até onde entendi O verde não me machuca Tá Eu posso só pular ou posso voar Beleza Ai caramba Ah Ah E é brabo Um daninho só já morro Vamos de novo Ah Um bagulhinho verde Atrasa a gente Pô Eu achando que tinha futuro nesse joguezinho Estoura bagulho Aí foi Estranho esse bagulho Que Vem um itemzinho Te modifica Eeeeeee Caramba Sai, 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 sai Ah tá Vamos de ir para frente É Os bagulinhos verdes só travam Foi Eu não posso tomar tiro Ó Ó Essa aqui que eu não entendo Ó Eu dei um Ó Peguei alguma coisa Ah Agora sim Agora sim Tá Ai caramba Ai 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 Fala sério Ai Complicado Eu vou tudo inicio Não Acho que deu Aqui já um pouquinho mais na frente Morre, 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 morre É Ai Caramba Nossa Os bichinhos ali parecem umas formiguinhas cabeçudas Mas na verdade parecem uns carrapatinhos Vamos ver o que dá para atirar de diferente aqui 5F Mudou? Não Não É É Parece um joguinho de nave Mas na verdade é um Como é que é? Atomic Uma criança robô atômico Tem que desviar dos carrapatinhos Ó Os carrapatinhos jogam os carrapatinhos menores ainda Ai Ai Caramba Ai Caramba Ah Tô preso Ah Tô invencível Melhor ainda Ah Ah Desespera aí Ai Raio múltiplo Ai Caramba Bom Até agora a minha impressão é A gente tem que fugir dos carrapatinhos E Atirar 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 e desviar os tiros Beleza Ai Caramba Como eu sou muito ruim nesse tipo de tiro Não tive o tirinho Carrapatinho Ai Caramba É Aquilo apareceu O Boss da Ai Caramba Sai É Oi Tá Não era boss nada Eu que sou ruim mesmo Passei 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 na primeira fase Morri todas as minhas vidas Ah Tá Vamos de novo Ah Caramba Ah Caramba Eu sou ruim esse negócio de fazer Desviar Não de novo Ai Caramba Foi Foi Tira 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 Ah Esses cascudinhos aqui fica atirando em mim Meu tirinho é curto Ai Tá foi Passa Ai passou raspando no meu cabelinho se eu tivesse cabelo Ai Caramba Ai Caramba Sai 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 Meu Deus Ai Caramba Última vida Sai Ah Ah Beleza Eu não sei o que que é que é a alta habilidade ali Deixa eu ver Opa Agora sim Não mas vou ter melhor Ai 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 caramba Ah não Fala sério Bom já vou tomar um Game Over na cara Bom pessoal Essa ai foi a nossa jogatina Como é que é Atomic Robo Kid do Mega Drive Um jogo que eu nunca tinha conhecido Até que legalzinho Mas tem que ser um pouco mais ninja do que eu Eu sou muito ruim Nem vou dar continue aqui Eu tenho 5 créditos mas Era só pra apresentar pra vocês certo pessoal Se vocês gostaram do jogo Deixa o likezinho no canal Se vocês não gostaram do jogo Deixa o like no canal também Mas manda nos comentários Baixa É uma porcaria esse jogo Ah não vale nada Ah tem uma sugestão Manda sugestão Ó O jogo aleatório primeiramente Ele é Mega Super Nintendo Quer dizer Mega Drive Super Nintendo O Nintendinho 8 bits E o Master System 8 bits certo Posteriormente Eu vou botar o Nintendo 64 Mas como eu tenho poucas ROMs de 64 ainda Ainda não vou jogar o aleatório Tem os especificos deles certo pessoal Deixa o likezinho Se inscreve no canal Muito importante Dá aquela força Vamos valorizar o serviço Tô fazendo aqui uma coisa pra gente se distrair Pra gente brincar certo Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau